Fala galerinha, aqui é a professora Aldirvânia, como vocês sabem, eu trabalho com a disciplina Geografia e eu queria saber se tá tudo bem com vocês, tá? Hoje nós vamos ter uma aula até o sexto ano, que é a nossa aula doze, mas antes eu vou me descrever, né? Eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, eu tô prejando um jaleco branco, com a camiseta preta, com o estampado aqui na frente, atrás de mim, que é logo marca da cultura de Ferreira Santana e também da Secretaria da Educação do município. E espero que vocês estejam preparados pra gente começar a nossa próxima aula de hoje, né? Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar sobre esses dois treinazinhos aqui, que eles mexem muito com o comportamento da gente, que é o clima e vegetação. Então, a gente vai estar vendo de várias coisas, né? A gente sempre, sempre a arrumação da gente, né? Uma festa que a gente vai, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tá sempre preocupado, né? Com a condição que a gente tá ali no treinamento, que é uma partezinha, né? do clima, que é como é que tá o tempo naquele momento, né? Mas, de qualquer forma, esses dois treinazinhos referem muito, né? No lugar onde tem muita vegetação, a gente sabe também que o clima, ele vai se favorecer com isso, ele é um pouco mais fresco, né? Às vezes, em alguns momentos, quando tá a proximidade da chuva, ele fica um pouco mais abafado. Então, são essas condições que a gente vai ver aí, né? E essas coisas relacionadas à umidade, a temperatura e a vegetação junto, né? Vamos lá? Bom, antes da gente começar, vamos entender, né? Aqueles conceitos básicos que, no caso da gente, hoje vai ser o conceito de clima e o conceito de vegetação. Então, é o nome que se dá às condições atmosféricas que costumam ocorrer em um determinado lugar, num determinado tempo, na realidade, o clima, a gente leva mais ou menos 15, 18 anos estudando ali essas condições atmosféricas, né? Quais são essas condições atmosféricas? A quantidade de chuva, os ventos, a temperatura, tudo que a gente vai ver ali naquele momento, né? Pra gente não dizer que o clima do lugar, ele é único se a gente chegou num dia de chuva, não é assim? Você vai observando todas essas condições atmosféricas, num determinado lugar, num determinado tempo, esse período mínimo, bora dizer assim, lá de 15 anos, aí você chega à conclusão pra dizer se aquele lugar tem um clima ruim, se aquele lugar tem um clima preto, se aquele lugar tem um clima temperado. Então, só você vai estudando essas condições e aí, ao longo do tempo, você vai crescendo que ela vai assumindo padrões ali, aqueles padrões aqui vão dar característica do clima do lugar, se ele é colado, se ele é temperado, se ele é ir à vegetação, se ele é colado, mas de vegetação que a gente tem ali, né? O conjunto dos vegetais próprios do terreno, do país e região. Embora, além de se tratar da clora terrestre, ou seja, da vegetação nativa, aquela que já tava lá, quando ninguém inflatou, ele nasceu, né? É através, né? Das condições da natureza daquele lugar, As condições naturais daquele lugar Também deve ser incluído A vegetação Também deve ser incluído Na vegetação de um lugar Específico as espécies que foram Importadas, ou seja, que vêm De outro país para cá Algumas frutas São espécies que normalmente No caso do nosso país Que é um país nitrogenado A gente também não foi só essa mistura De pessoas A gente também trouxe várias plantas Para fazer parte da nossa flora A vegetação é importante Para o homem Que evolui quando em contato direto Com a dependência Da vegetação, através de alimentos Abrigos e remédios Ou seja, a gente utiliza muito Os valores vegetais Para tudo, na construção Na alimentação Na medicina, no alvo E em tudo a gente utiliza as plantas Bom Bom Mas na realidade O que nós vamos estudar mesmo Não é o clima Separado da vegetação Nós vamos estudar São as relações Entre o clima E a vegetação Porque uma Está intimamente ligada Com a outra No lugar onde eu tenho Muita vegetação O clima Ele passa Serem vendido No lugar onde eu tenho Um pouco a vegetação A tendência é que aquele clima Seja um pouco mais frita E também Se eu não tenho muita água E as temperaturas Não ajudam muito Eu também não vou ter Muita vegetação Então é um processo De um dependendo do outro Eles ficam perdidos Não tem como você estudar Esses fenômenos Eu sinto de forma certa Então para entender isso Eu vou ter que testar A relação entre clima e vegetação A relação entre clima e vegetação Clima e vegetação São elementos naturais Que dependem um do outro Como eu já disse para vocês A temperatura e a quantidade De chuvas Por exemplo Influem Nas características Da vegetação Ou seja No lugar onde eu não tenho Muita chuva E as temperaturas Estão elevadas A gente vai apresentar Paisagens De lugares Exteriários De lugares mais feitos No lugar onde eu tenho Muita chuva As temperaturas Também são altas Eu vou ver Muitas florestas Muitas barras Ali naquela região Não Certas plantas Somente crescem Em áreas de clima Quentes E úmidos Ou seja Se não tiver ali A presença do sol Se tiver a presença da água Ela não vai se desenvolver E a gente observa isso Também a vida em casa Você compra uma plantinha Ela está linda lá E aí você volta Num lugar onde ela está Lindo de sol Mas ela é uma plantinha Que não gosta de sol E aí o que acontece Ela vai acabar morrendo Vai ficar Sei lá Ingratada O que for lá Mas também Existem plantas Principalmente As que tem flores Elas gostam muito De sol E aí você deixa Ela numa prateleirinha Lá Num cantinho De um bar de sol E ela também Vai ficar muito bonitinha Ela vai ficar feinha E vai acabar morrendo E às vezes nunca mais Vim clorar Além Então Essa relação De clima e vegetação Elas São muito lindas E não podem ser Exociadas Quando você está Estivando uma coisa Da outra Até para a gente Perceber Quando está muito Feito Quando a gente Fica Quando a gente Vê uma árvore A gente vai logo Direto Atrás daquela árvore Para pegar Aquela sombra Ali Porque a gente Percebe Que mesmo Estão quentes Ali embaixo Daquela árvore Você vai pegar Um pouco Ali Do transcorrinho Ali Conta da Questão As árvores Elas Também ajudam A regular As temperaturas Bom Qual a relação Entre vegetação E clima Aí ele dá Uma resposta Antiga E uma resposta Atual Ali tem floresta Porque chove E aí O clima Determina a vegetação Ou seja Um passou a ser Mais importante Que o outro A resposta Atual Ali chove Porque tem floresta O clima E vegetação Se influenciam Então aqui agora Já tem uma relação De interdependência E não tem Mas aquela coisa De um ser superior Ao outro Ou um Só existir Por conta do outro Que na realidade A gente sabe Que quando a gente Quebra Uma parte Dessa cadeia Vai ter alteração Sei lá Em todo o resto Da cadeia Ambiental Ali Bom Então na realidade As florestas Elas ajudam No processo De evapoterapiração Que ajudam No processo De formação Das nuvens Lembra Do ciclo Da água Que eu estava estudando Então na realidade Aquela umidade Ela fica ali Naquele espaço Que depois volta Para a gente Em forma de chuva Que vai ajudar As plantinhas Que vai ajudar O clima Que vai ajudar O sol Que vai ajudar Todo o outro Processo Até a formação Reícolas De continuidade Dos rios Se a gente Estivesse Falando Dessa Essa ligação Entre esses E da linha Bom A vegetação E clima Só para vocês Perceberem Para a gente Não ficar muito longe Olha como É quase que um espelho Esse aqui É um mapa Da vegetação Original De o outro Passagem Que a gente Sabe Que já foi Totalmente Devastado Boa parte Da mata Atlântica Principalmente E que Aqui Foram construídas As principais Cidades Que são A maioria São capitais São cidades De urbanização Então você vai perceber Que esse aqui É o mapa Da vegetação Original A gente tem Recife Não está A seguinte Que está No mapa Mas é só Para a gente Entender Porque o clima Também já sofreu Alteração E virtude Das interferências Que o homem Faz Construindo Cidades Fazendo Queimadas Matando Uma série De outro Plan Então vamos Entender Olha aqui Onde eu tenho Esse vermelhinho Que é o clima Equatorial A gente vai ter Aqui uma área De floresta Que a gente Tem aqui Nessa região Aqui a gente Tem a floresta Amazônica Que apesar De todos os Impactos Que o homem Está provocando Nela Ainda é uma Grande área De floresta Então eu tenho Aqui o clima Úmido Quente Que favoreceu A formação De plantas Divina de pote Que suporta Exatamente Essa coisa De ter temperaturas Altas O ano todo Com grande Umidade Já aqui Nessa região Aqui A gente tem A área Da gatinha Que é um clima Tropical Seco E que a gente Observa Nessa área Da gatinha Que o clima Que a gente Vai ter Aqui É o clima Semiário Olha Então eu estou Aqui com o clima Seco Com duas Estações Vinhas Por pouca Chuva E também Eu vou ter Plantas Aqui adaptadas Nessa quantidade De pouca Chuva Então você Percebe Que a gente Vai fazendo Essa relação Do mapa E essa relação Está sempre Ligando Clima De vegetação Clima De vegetação Talvez Se a gente Tivesse Um local Aqui mais Lúmido A gente Vem tivesse Algum Aqui De área De Então a gente Vai perceber Que no Sul Do país Onde a gente Tem um clima Subtropical Porque aqui Já muda Aqui são Climas Tropicais Que vai variando Vem os nomes Aqui já muda A gente já tem Aqui as Quatro Características As Estações Atuantes Porque aqui A gente Só tem duas Uma Tem uma Ficosa Aqui a gente Tem Daquilo Quando a gente Estuda As estações Do ano Trimavera Verão Outro Inverno Então Também Perceber Aqui a Formação De campos Mais um E o fato As temperaturas Serem mais baixas Do que A prevenção De neve Principalmente Aqui na Região Sul No Rio Grande do Sul E aí Você vai perceber Tipo aquela Reportagem Que uma Emissora De TV Vem aqui Gosta De colocar Aquela Roupa Quando ela Anda Lá No Paral Então Para você Observar Assim A gente Só vai Ver Nessa Região Aqui Que é A região Cid Tropical Que é Aquela Das características Do clima Mais próximo Do clima Cid Cid Do clima Perceba O que é O Espelho Quando a Gente Tem Uma Área Lúmida A Gente Vai Ver A Vegetação Que vai Responder Isso A Vegetação De Forte Ela Vem mais Juntinha E Você vai Perceber Quando tem Uma Variação Disso Aqui Na Nossa Região Do clima Tropical Aqui Na Região Central Do Nosso País Vai Ter Vegetação Muito Rica Em Tores Variedades Aqui Nessa Região Principalmente Aqui Na Parte Do Pantanal Onde Você Vai Perceber A Presença Da Água Que é Um Local Úmido A Questão Da Vegetação Extremamente Diversificada Muitas Plantas Até os Animais Também São Diversificados Mas Apesar A gente Não está Falando Da Palma Agora Mas De Qualquer Forma Você Deve Que Essa Região Aqui Pelo Fato De Ela Ser Um Pouco Mais Úmida Que O Restante Da Aqui Você Já Percebe A Variedade De Espécies Vegetárias Então O Fato Do Clima Estar Um Pouco Mais Úmido Nessa Região Aqui A Gente Tem Aqui Nessa Parte Central A Gente Vai Pegar Ali Uma Quantidade De Vegetação Que Já Vai Sofrer A Influência Da Falta De Água Um pouquinho Então Nessa Região Aqui Do Cerrado A Gente Percebe Que Ela É Tipo Assim Uma Transição Do Área Úmida Para Uma Área Um Pouco Mais Seita Ela Não É Totalmente Seita Como A Gente Doga De Semi Álida Mas Ela Já Tem Uma Característica De Vegetação Se Adapta Com Uma Quantidade Menor De Água Vamos Ao Que Não Não Precisa De Tanta Água Se Adapta A Os Locais Com Pouca Água Aqui Subindo Nessa Parte Da Pirâmide A Gente Vai Ver Agora As Características Com Relação A Temperatura Que Aqui No Caso Você Vai Vendo Que A Temperatura Diminui O Estilo Vai Ficando Mais Frio E Aqui A Temperatura A medida Que Eu Vou Descendo Para Pirâmide A Nós Temos As Florestas As Matas Que Vai Exigir Uma Quantidade Maior De Chuva Para Que Elas Se Mantenham Ali Sempre Índas Naquele Local A Partir Daí Fazendo Processo De Transição A Gente Já Entra Na Área Dos Área Eles Apenas Retirando Que Encontra Ali No Subsono Daquele Lugar A Medina Que Você Vai Subindo Você Vai Percebendo Que Essas São As A 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 Várias Florestas Onde Tem Espécies Dariadas Onde Você Tem Árvores Ternitinas Todos Esportes De Árvores Desde Indo Do Minovino Até O Maior Árvores Centenárias Árvores De Capuz Que Cidão Grande Até Você Chegar Aqui A Área Do Deserto Onde Eu Vou Ter Os Cacos Palmas Chico Chico Pacheco É Um Característico Da Gente Aqui Da Nossa Região Nordeste Então É A Área Do Clima Tropical E Diga-se De Passagem Tem Muita Variação No Clima Tropical E Cada Variação Dessa Vai Ter Uma Vegetação Específica Assim Como Também Não Corre Nas Outras Árvores Aqui A Gente Já Pá Um Clima Quilt Para Um Clima Frio Aí A Gente Tem Clima Temperado E A Gente Passa Aqui Pelas Florestas Temperadas São Aquelas Florestas Que As Plantas Tem Aquela Característica De Desenvolver Bastante No Sentido Retinivo Não Aquela Copa Que A Desenvolver Como A Estava Observando E Aí O Que A A A Floresta Já Foi Muito Devastada Normalmente Elas São Nos Países Mais Ricos Do Mundo Hoje E Que O Processo De Industrial Já Quase Que Que A A A A Parte Dos Campos A Parte De Regitação Bastante Incipiente E Que Você Vai Percebendo Que A Temperatura Ela Já Começa A Ficar Intermediária Os Climos Temperados São Aqueles Que Você Está Sinto Finidas Você Vai Perceber Que Quando For Período Do Verão Vai Estar Quanto Que Quando For Período Vem Também Vai Estar Frio Quando For Período Vai Ter Toda Aquela Operação Das Folhas Vão Chegar Autônomo Algumas Folhas Vão Cair Mesmo As Folhas Vão Ficar Somente Lá O Calde E Você Não Vai Perceber As Folhas Por Contra Da Característica Que A A Tem Alguma Mas Isso Vai Estar Bem Presente Mesmo Aqui No Sub-ar O Que É No Caso O Clima Que Já Está Também Intermediário Entre Esses Do Mas A Gente Já Tem Uma Característica Mais De Voltada Para Clima Ártico Que É O Clima Mais Frio Aqui A Florestas De Colíferas Que O Nome De Abaixo Estão São Aquelas Árbitas Estilo Que Nelinhos Que É Formado De Cone É Uma Reson De Tarda Onde Você Vai Perceber Essa Vegetação Aqui Que Ela Se Adapta A Temperaturas Bem Baixas Chega A Determinado Momento Do Ano Que Você Principalmente No Período Do Inverno Lá Que No Período De 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 Você Vai Perceber Que Aqui Está Tudo Coberto Mesmo De Neve Então A Temperatura Ela Diminui Bastante Comparado Com A Base Da Pirâmide E A Vegetação Aqui Ela Se Adapta A Esses Solos Fica Coberto Por Neve Durante O Período Do Inverno E A Vez A Pega Um Pedacinho Do A Camada Do Gelo Que É Tão Grande Então São Plantas Bem Rarinhas Bem Bracânicas Os Músicos Elas No Lugar Onde Elas Crescem Mais Elas Bem Próximo Ao Toro Das Montanhas Da Região Polar Mesmo Sendo Plano Que É A Característica Também Dessa Região De Tundra É Uma Área Plana E Próximo Dos Polos Ou Até Menos metros Do Polo E Não Vai Portar Vegetais Muito Grandes Justamente Pelo Fato Das Plantas Estarem No Terreno Onde Praticamente For Tendido Então Bora Tentar Dar Uma Distanci Um Pouque Mais Sobre Isso Aqui Eu Coloquei Que A Tundra Um Bioma Que Presumina Baixa Temperatura E Uma Vegetação De Reduzida Estatura Olha Aqui Vocês Percebem Muito Bem Aqui As Montanhas E Aqui Essa Área De Planície Olha O Tamanho Dessa Vegetação Então Elas Parecem Mesmo Como Está Escrito Pequenas Graninhas Luzes Límpes As Citeráceas Que É Uma Espécie De Capito Que Nenhum E Baixo Barbuz Como Eu Falei Para Vocês Que Não Vão Intrapassar Essa Vegetação Local Mais Alto Não Vai Intrapassar No Nenhum Só Se For Muita Sorte Naquele Caso Mas Não É Garantia Não É Digamos Assim Uma Regularidade Isso E Boa Parte Dela Vai Estar Aí Como Vocês Estão Vendo Cobenta Porque Na Realidade A Gente Tem Nenhum Áreas Mais Próximas Moradia Assim Na Regiões Subpolar Mas A Gente Tem Aquelas Polares Mesmo Então Você Consegue Que Na Região Polar Vai Ter Realmente A Presença De Nenhum Lugar Onde É Um Pouquinho Mais Quente Mas A Vendo Assim Também Muito Frio Ela Se Desenvolve Um Pouquinho Melhor Dá Até Um Coloridinho Diferente Mais E Não Sem Nenhum Porque Elas Não Estavam Muito alto E Quando Chega O Período Inverno Elas Inplicemente Acabam Morrendo Mesmo A Taiga Floresta De Coníferas Como Eu Mostrei Aqui Na A A Aquelas Plantinhas De Forma Tipo Os Perinhos Os Recalões A Justiça Observar Muito Essas Árvores Nessa Região Então Mostrei Para Vocês Ali No Período Do Verão Olha Que Verde Maravilhoso E O Período Inverno Ali Olha O Solo Toda Cobertinha De Neve As Plantas Tudo Ali Quase Que Firmado Pelo Gelo Então A Taiga Também Conhecida Como Floresta Boreal Ou Floresta De Coníferas Todos Esses Não São Nome Que Representa Ela É O Tipo De Vegetação Predominante Na Fez Localizada Com elevadas Latitudes Cujo No Caso Aqui Da Gente Área Dos Polos Cujo Clima Típico É O Continental Frio E Polar Então Já Estou Falando De Um Local O Tem Duas Estações Dependidas Uma Fria E A Outra Muito Fria A A A Gente Não Tem A Estação Quente Aí Porque É Mesma Estação Quente Que Você Vá Observar As Temperaturas Onde Estão Baixas Então Verão Curto Inverno Longo Intensa Precipitação Em Forma De Neve Ou Ou Seja Lá A Gente Tem Essa Chuvinha Sólida Que A Neve Mas Não Fiquem Muito Alegres Quando A Do do período do verão. As temperaturas ainda são muito baixas. Então, vocês vão ver aí que tem de ter, no caso da gente, uma adaptação lá com roupa, está bem engasalhada. E a localização do planeta, ela se encontra aqui na parte norte do planeta e vem dentro mesmo da zona polar, a 170 graus de latitude. Então, está bem próximo mesmo dos povos. O próximo é o clima temperado, que é um pouquinho abaixo do clima circular que nós estávamos. E a gente não tem aqui as florestas temperadas, que é as espécies das pragarias. Então, os climas temperados, eles se localizam aqui, vocês podem perceber abaixo do que estava estudando antes. E as regiões de florestas temperadas estão logo abaixo da área de saída que a é o clima do clima. Então, o que isso vai perceber aqui? Caracteriza-se por 4 estações bem demarcadas. Então, quando for o período do verão, como o dia do viante, a gente vai ver todos os caracteres que são do verão. Então, não tem, não é, você tem que agradar muito aquela coisa toda. E as plantas, elas respondem também esse período de sol, volta pelas folhas, fica aquele colorido, tudo direitinho. E quando chega o período do inverno, realmente você que vai ter lá invernos, não tão rigorosos, que nem o do colar, mas, com exceção, tem presença também de neve, as temperaturas elas caem muito e você tem que se adaptar e as plantas também, elas perdem as folhas, tudo o origem, que elas fariam. Então, as árvores das glórias desesperadas perdem todas as folhas ou parte delas do outono, no inverno, que estão descidas ou para descer folhas, que é aquela folha quando ela cai. Aqui, vocês estão vendo aqui, a famosa folha do outono, aquela que quase sempre a gente desenha o outono, a gente desenha a folha do inverno da árvore. Aqui a gente tem essa parte do clima temperado no Mediterrâneo, que já dá aquela característica pelo fato de já estar mais próximo da luna do Equador, então já é bem mais quente aqui, aí eu já coloquei essa área de substrato aqui, mais de praia, que ela, as temperaturas são mais alunas do que a gente vai enfrentar na região um pouco mais próxima, mas eu sei que está mais próxima da subpolar. A medida que eu vou dar aqui, eu já estou falando essa aqui, eu faço aqui do Mediterrâneo, esse verdinho aqui, a gente tem o marítimo, o verdinho mais claro, que é o que está embaixo, que é o Mediterrâneo, e esse aqui é o continual, que é a característica daquele clima que vai sofrer a influência da continualidade. Já daqui eu vou sofrer a influência do mar, então ele passa a ter características, já que o nosso océano é um pouco mais quente, características de locais com temperaturas mais ou menos, mais agradáveis, tão frio, como a gente vai observar nos outros lugares. E por fim, temos o clima tropical, nesse clima tropical, a localização está mais próximo da linha do Equador, tanto ao norte quanto ao sul da linha do Equador, está aqui representada a nossa cor vermelha, e você vai perceber que pelo fato de ela estar próximo da linha do Equador, a gente vai ter temperaturas quentes, temperaturas altas durante o ano todo. E a característica principal do clima tropical é a questão de a gente ter duas estações definidas, que a gente chama lá de seca e outras churrosas. Então, os locais que estão sob o clima tropical sofrem a influência das batas de ar quente, aquelas principalmente que estão ascendendo na região da linha do Equador, né, tropicais e equatorial durante todo o ano, ao contrário do outro tipo de clima, as estações do ano rejumem-se a duas, como eu já falei. Então, aqui nessa região, a gente vai ter a área da floresta equatorial, que vai ser extremamente expressiva aqui, né, a gente também tem outra floresta com característica equatorial aqui na região da África, aqui em algumas vilhas destas, que a gente tem vários filhos, né, das vidas, aqui principalmente, né, nessa parte da Oceania, e que a característica da vegetação é bastante semelhante com a terrestre acostumada ali aqui nas nossas matas, nas nossas florestas. Então, são vegetações bastante, digamos assim, desenvolvidas, né, de grande corte, e que tem características de se adaptar a locais completamente únicos. Mas, nessa região tropical, a gente também vai ter áreas, né, desérticas, do deserto que o último ano é o deserto gelado dessa vez, que também vai ter características de vegetação extremamente espaçada. Essa hora nem você vai perceber ali a vegetação, onde a gente vai ter a presença de cápsulas, da Paxeira, do Mandacara, do Chique-Chique, principalmente aqui na região nordeste do território brasileiro, que vai pegar um pouco desse perigo mais curto. E aí a gente tem essa alternância, desde essa vegetação bem lúmida até essa vegetação mais seca. E aí ainda tem a questão do ferrado, das savanas, como a gente viu lá na pirâmide, que são vegetações que têm essa característica intermediária, entre a lúmida e a um pouco mais seca, ou até mesmo muito seca, como no caso aqui, na baixa aqui, né, do deserto do Saara, onde a gente vai sofrer a influência do próprio deserto para ter vegetações aqui de áreas bastante árbitas mesmo, em que você só vai ter mesmo uma quantidade de vegetação bastante exigente em áreas próximas de oásis, né, onde tem um pouquinho mais de umidade ali naquele espaço. Então, o clima tropical, ele interessa característica mesmo de vegetação, de pote, mora a dizer assim, médio, grande, na área das florestas equatoriais, de pote pequeno a médio na área dos cerrados, né, e de pote pequeno, algumas poucas outras árvores, né, a gente vai encontrar na região do semiárido com o pote muito grande, mas a maioria deles são plantas pequenas mesmo, por conta da escassez de água, e é um processo de adaptação deles, né, reservar parte da água no seu carro, por exemplo, né, dos cacos, a gente tem uma árvore que ela é cidadã tanto no cerrado quanto na cacinha, que é a barriguda, uma árvore típica do nordeste, e ela reserva a água no meio do seu tronco, e aí dá aquele formato de barriguinha ali na árvore, por isso que chamam ela de barriguda. Mas a gente tem mais outras plantas, né, algumas plantas extremamente caras, né, que a gente tem também aí, principalmente na região das matas atlânticas, que tem essa característica, né, da maridimidade, que já dá um pouquinho mais de umidade ali pro espaço. Então, nesse meio à noite do sol, muito leito, né, e essas temperaturas elevadas o tempo todo, a gente tem clínica tropical. E, por hoje só, foi a aula de hoje, gente. Muito carinho, muito despeço de vocês, até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí